Olá amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal da Central das Escrituras. O que é pedra cortada sem mãos? Por que ansiamos pelo momento do milênio? O que Jesus Cristo fará no milênio? Como dependeremos de Jesus Cristo no milênio? É possível começar o milênio em nossas vidas? Como podemos tornar o nosso julgamento final agradável? Quais são as cinco características do milênio? Veja isso e muito mais. Olá amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal da Central das Escrituras. Então, nessa semana nós vamos estar encerrando o livro de 1º Mephe. Então, hoje nós vamos estudar o último capítulo do 1º Mephe, capítulo 22. E aí, então, a partir da outra semana já entramos em 2º Mephe. Então, hoje nós vamos aprender sobre o milênio. Antes de nós podermos entrar, eu queria só lembrar, aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem com as pessoas que você gostaria que participasse e que assistissem esses vídeos também, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre o milênio. E no livro de Morno, então, nós vamos ver em relação a Nef. Nef, ele falou a respeito desse momento. Ele falou de vários assuntos do capítulo 22, mas eu gostaria de me ater nesses últimos versículos do capítulo, que ele fala exatamente sobre esse momento do milênio. Então, o presidente Kimball, certa vez, disse, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias é o reino indestrutível e insubstituível estabelecido pelo Deus dos céus. No início do século XIX, chegou um momento e a Igreja foi organizada com apenas seis membros, minúscula, se comparada à pedra cortada da montanha sem mãos, a qual havia de esmiuçar outras nações e rolar adiante até encher toda a terra. Hoje, a pedra rola avante para encher a terra. Para nós podermos entender aqui, eu vou usar os últimos versículos, praticamente, do capítulo 22, do versículo 26 a 31. E aí nós vamos aprender sobre a importância do milênio que faz parte do plano de salvação. Então, no versículo 26, ele diz assim, por causa da retidão de seu povo, Satanás não tem poder, portanto, não pode ser solto pelo espaço de muitos anos, pois não tem poder sobre o coração do povo, porque vive em retidão e o santo de Israel reina. E eis que agora eu, Nefe, digo-vos que todas estas coisas acontecerão de acordo com a carne, mas eis que todas as nações, tribos, línguas e povos habitarão em segurança no santo de Israel, caso se arrependam. E agora eu, Nefe, termino, porque não me atrevo a falar mais sobre estas coisas por enquanto. Portanto, meus irmãos, quisera que considerasseis verdadeiras as coisas que foram escritas nas placas de latão, e elas testificam que o homem deve ser obediente aos mandamentos de Deus. Não deveis, portanto, supor que eu e meu pai fomos os únicos a testificá-las e ensiná-las. Portanto, se for desobedientes aos mandamentos e perseverar-lhes até o fim, sereis salvos no último dia. E assim é, amém. Então, aqui, ele está falando a respeito deste momento e aqueles que vão poder, e que vão estar neste momento, né, do milênio. Então, vamos entender o que vai acontecer durante este período do milênio, que são os mil anos, né. Então, uma pergunta que nós podemos fazer é o que Cristo vai fazer durante o milênio, né. Então, de acordo com as Escrituras, Ele governará o reino de Deus na Terra e será o juiz e o legislador e nos salvará. Onde Cristo ficará no milênio? Ele ficará na Terra entre o seu povo. Como Cristo reinará no milênio? Cristo será o rei e o legislador. E quais serão os efeitos do reinado de Cristo? Haverá paz, união e retidão. Na Terra, Satanás não terá poder sobre o coração das pessoas. Então, aí nós vamos entender as características e nós vamos abordar aqui e aprender pelo menos cinco características que vão ocorrer durante o milênio, né. Então, algumas perguntas podem ser feitas, né. Tendo em mente as coisas que aprendemos e sabendo que o Salvador reinará pessoalmente na Terra durante o milênio, a pergunta é o que mais nos deixa ansiosos pela chegada do milênio? Quais são algumas coisas que podemos fazer para permitir que o Salvador reine pessoalmente em nossa vida agora? O que mudaria em nossa vida se permitíssemos que Cristo reinasse? Então, nós podemos já, já, agora, começar a nos preparar para essa época do milênio, né. E quando essa época chegar e que possamos estar lá, né. e aí nós vamos ver que nós podemos já começar a nos preparar, preparar a nossa família e sobre, na verdade, os aspectos, né, de que nós vamos começar a aprender a viver no milênio. Se nós formos reforçar lá o versículo 26 do primeiro F22, olha só o que ele falou. E por causa da retidão do seu povo, Satanás não tem poder. Então, o que está dizendo aqui é que por causa da retidão do povo, Satanás não vai ter poder. Então, o presidente Kimball, né, certa vez ensinou o seguinte, quando Satanás for amarrado em um único lar, quando Satanás for amarrado em uma única vida, o milênio já terá começado naquele lar e naquela vida. Então, é claro, nós vamos aprender aqui que não é só a retidão que vai amarrar a Satanás, ainda assim nós vamos realmente depender do poder de Deus, né, para isso. Porque ele vai estar no milênio Cristo, né, ele vai reinar no milênio como nós vimos. Mas, a nossa retidão também vai contribuir para que isso não aconteça. Ele não vai ter poder sobre as pessoas em nenhum momento do milênio. E são as pessoas justas que vão estar lá e retas, né. Então, gostaria que tem uma escritura Mateus 12 36, 37 nós aprendemos que vai haver um momento de prestar contas, né. E as tuas palavras te condenarão ou te justificarão. E nós aprendemos que Jesus Cristo vai ser o nosso juiz. Então, vai haver um momento que nós vamos ter que prestar contas, né. E por que não começar? Isso é um, é uma, é algo que precisa ser renovado, né. Muitas pessoas às vezes esquecem de, de, de prestar contas. Às vezes recebem uma designação e acabam esquecendo, né, de que ele precisa, como ele recebeu a designação, não necessariamente a pessoa que deu a designação precisa perguntar como é que está o resultado. Nós já temos que ter, às vezes, a prontidão de ir lá e relatar, né. E de prestar contas, olha, já comecei, já fiz, já terminei, eu ainda estou em andamento. Então, essa é uma cultura que precisa, e se nós estudarmos, por exemplo, a sessão número 72 de Doutrina e Convênios, aqui fala sobre a prestação de contas, né. Onde o senhor fala que nós somos os mordomos, né, e nós temos que prestar contas da nossa mordomia. Então, não só mordomia nas coisas que se refere à igreja, mas nas coisas do lar, né, porque os pais, de certa forma, são os guardiões dos filhos de Deus. Então, nós vamos prestar conta do que fizemos e como fizemos, né. Uma outra escritura é Apocalipse 20, 12 e 13, que nós também vamos ser julgados pelo que está escrito nos livros e pelas nossas obras, né. Então, o Salvador nos julgará de acordo com nossas palavras, pensamentos e ações e pelos desejos de nosso coração. Então, que nós possamos realmente sempre poder estar em retidão conforme Néfi, ele está ensinando aqui. E nós vamos ver que é uma das características, né, do povo que vai estar nesse momento no milênio. O nosso mestre levou uma vida perfeita e sem pecados e assim estava isento dos requisitos da justiça. Então, isso aqui foi o Aldrin Scott que ensinou, né, quem quiser depois estudar esse discurso na íntegra, né, está na Lerrona de novembro 2006. E o Aldrin Scott então, ele está dizendo que Jesus Cristo, né, e nós já sabemos que ele teve uma vida perfeita. Por isso que a justiça, como diz Alma 34, Alma 42, que que nem uma pessoa, nem um homem poderia sobrepujar a justiça no sentido de retidão, a não ser que não tivesse nenhum pecado. Então, o único é Cristo, né, porque ele nunca teve nenhum pecado, por isso, então, que ele estava isento dos requisitos da justiça. Ele é perfeito em cada atributo, inclusive no amor, na compaixão, paciência, obediência, perdão e humildade. E aí, o Aldrin Scott diz, eu testifico que com sofrimento e agonia inimagináveis e pagando o preço incalculável, o Salvador adquiriu o direito de ser nosso redentor, nosso intermediário e nosso juiz final. Então, e que bom, né, que vai ser ele. Nós vemos também, às vezes, muitas pessoas ficam preocupadas ou até assustadas, né, último dia, julgamento final, mas nós temos que ter a visão que se nós estamos vivendo o evangélico, buscando fazer o nosso melhor, usando toda a capacidade que nós temos, diligência, né, e tudo mais, nós estamos, na verdade, nos preparando para um julgamento final agradável e não desagradável. E nós vamos ver, por exemplo, Moroni, quando encerra as suas palavras no livro de Mormon, ele diz lá, e agora me despeço de todos, logo irei descansar no paraíso de Deus, até que meu espírito e meu corpo tornem a unir-me, a unir-se, e eu seja carregado triunfando pelo ar, para encontrar-me convosco no agradável tribunal do grande Jeová, o juiz eterno, tanto dos vivos como dos mortos. então, o que nós temos que pensar, não é, ah, vai ser terrível o julgamento final, vai ser terrível para aqueles que não se arrependeram, aqueles que não estão, que não estão vivendo, obedecendo os mandamentos, aqueles que não, que tiveram a oportunidade de ouvir e de aceitar o Evangelho, convênios, não aceitou, mas nós ou as pessoas que estão se esforçando para cumprir os mandamentos, viver em retidão para voltar para a presença de Deus, nós temos que imaginar esse tribunal final que vai ser o Cristo, que vai ser o juiz final, vai ser agradável para nós, para essas pessoas que estão se esforçando, né, então, por isso que é importante perseverar até o fim, não adianta por 50 anos eu fiz isso e depois desiste, né, porque aí no julgamento final, aí, essa parte vai ser considerada também, então, não vai ser muito agradável, para que seja o tribunal todo agradável que nós possamos perseverar até o final, até que ocorra essa parte, né, do, do julgamento. Uma coisa que eu gostaria de compartilhar aqui e nós vamos ver aqui cinco condições do milênio, então, eu convido vocês a abrir Doutrina e Convênios a sessão número 101, do versículo 26 até o 34, entre esses versículos nós vamos encontrar cinco características que vão acontecer durante o milênio, já para nós podermos entender o que é o milênio, e o que vai acontecer nesse momento, né, então, no versículo 26, nós lemos, nós lemos o seguinte, que no milênio, na época do milênio, e nesse dia, a inimizade do homem e a inimizade das bestas, sim, a inimizade de toda a carne, terá fim de diante de diante de minha face, então, aqui o versículo 26 diz que vai ser eliminada a inimizade, então, no milênio não vai ter inimizados, se alguém tem ainda esse espírito, provavelmente não vai estar lá, né, vai ressuscitar depois, ou não estará nesse momento, então, vai ser eliminado a inimizade, no versículo 27, a segunda característica diz lá, e nesse dia, qualquer coisa que o homem pedir, seja dado, então, qualquer coisa, qualquer realmente desejo, nosso, vai ser concedido, mas depois nós vamos ver cada um desses, algumas observações, ok, no versículo 28, aí ele diz também, e nesse dia, Satanás, não terá poder para tentar homem algum, e é o que nós vimos lá, em primeiro Néfi 22, 26, onde Néfi, então, diz que a retidão do povo amarrou Satanás, né, então, na verdade, Satanás vai ser amarrado, do versículo 29 a 31, diz, que é a quarta característica, diz lá, não haverá pranto, porque não haverá morte, nesse dia, uma criança não morrerá, antes de envelhecer, e sua vida será como a idade de uma árvore, e quando morrer, não dormirá, isto é, na terra, mas será transformada, num piscar de olhos, e será arrebatada, e seu descanso será glorioso, então, durante o milênio também, a pessoa poderá morrer e ressuscitar, mas vai ser, é uma ressurreição, que nós já conhecemos na Escritura, um piscar de olhos, então, ela não vai morrer, ser enterrada, ela vai morrer, e ao mesmo momento, imediatamente, instantaneamente, reviverá, e aí, então, receberá o seu corpo ressurreto, então, é num piscar de olhos, né, então, a morte, num piscar de olhos, e a quinta característica, do versículo 32, a 34, sim, em verdade, vos digo, no dia em que o Senhor vier, Ele revelará, todas as coisas, coisas passadas, e coisas ocultas, que nenhum homem conheceu, coisas da terra, pelas quais foi feito, seu propósito, e seu fim, coisas muito preciosas, coisas que estão no alto, coisas que estão embaixo, coisas que estão, de dentro da terra, e sobre a terra, e os céus, então, mais uma vez, essa é uma Escritura, que nos mostra, né, quanto, a humanidade, não tem, todas as informações, porque aqui diz que, que no milênio, nós vamos saber, todas as coisas, e no versículo, 33, o Senhor fala, as coisas, ocultas, que nenhum homem conheceu, então, por isso que, é, eu gosto muito daquela Escritura, que fala, que é bom você ter conhecimento, mas quando você conhece, também as coisas de Deus, porque hoje, existem muitas pessoas, né, cientistas, que não acreditam, se não provar para ele, ele não acredita, só pela ciência, né, então, muitas coisas ainda, não foram reveladas, muitas coisas ainda, essas pessoas, por mais inteligente que sejam, não sabem todas as coisas, então, nessa época, vai ser revelada, todas as coisas, aí nós vamos entender, é, é, por isso que é algo, que nós podemos, é, observar, e refletir, para nós podermos ter, na verdade, paciência, né, em muitas coisas, porque às vezes, tem coisas que acontecem, que fogem ao nosso entendimento, às vezes, até nós ficamos, chateados, revoltados, mas, nesse dia, que nós vamos entender, por isso que ele fala lá, coisas ocultas, que nenhum homem conheceu, coisas da terra, pelas quais foi feita, e o seu propósito, e o seu fim, e como nós não sabemos disso, mas, nesse momento, nós vamos saber de todas as coisas, e nós vamos, então, entender, que aquele desafio, ou esse desafio, que nós estamos passando hoje, por mais difícil, por mais incompreensível, que nós possamos, imaginar que seja, quando nos for revelado, os propósitos, do começo ao fim, nós vamos, puxa, era tão simples, era uma coisa, muito simples, e as coisas de Deus, é simples, então, para que nós possamos ter, essa paciência, nas coisas que acontecem, embora, o homem natural, às vezes, nos leva, a nos deixar, irados, revoltados, bravos, e tudo mais, mas, que nós possamos, talvez, que seja um consolo, ou, uma lembrança, para que nós possamos, nos controlar, nesses momentos, mais difíceis, da nossa vida, lembrando, falar, um dia eu vou entender, perfeitamente, ou como ele diz lá, o seu propósito, e o seu fim, então, que Deus conhece, todas as coisas, né, então, que possamos ter, essa paciência, então, eu gostaria de ver, agora, cada um desses aspectos, com vocês, da inimizade, que vai ser, eliminada, dos pedidos, qualquer pedido, que for feito, vai ser concedido, que Satanás, vai ser amarrado, a morte, vai ser um piscar de olhos, e que vamos saber, todas as coisas, então, eu gostaria de fazer, alguns comentários, em cada um desses itens, e ter alguns detalhes, para nós, podemos entender melhor, ok, o primeiro aqui, então, será eliminada, a inimizade, então, como é que vai ser, esse processo, como é que vai funcionar, a inimizade, de toda a carne, desaparecerá, o Helder Orspeth, afirmou, que a inimizade, de todas as feras, do campo, bem como, de toda a carne, cessará, não mais, as feras, selvagens, devorarão, e se banquetearão, de outra, de natureza, mais inofensiva, nem, tampouco, essa hostilidade, existirá, entre os peixes do mar, ou as aves do céu, essa mudança, acontecerá, em toda a carne, quando Cristo vier, não uma mudança, para a imortalidade, mas, uma alteração suficiente, para alterar, a índole, feroz dos animais, pássaros e peixes, então, ainda não é, é, a mudança, definitiva, da mortalidade, para a imortalidade, mas, vai ser, uma alteração, suficiente, né, para que não tenha, mais, esse tipo de sentimento, né, como diz aqui, que, o leão, vai poder viver, com o cordeiro, e assim por diante, a mansidão, será a característica, de todos os animais, ferozes e selvagens, o mesmo acontecendo, com a serpente, venenosa, de tal modo, que a criança, poderá segurá-la, e até mesmo, brincar com ela, e nada machucará, ou destruirá, em toda a montanha, do Senhor, e de certa forma, todas as coisas, retornarão, a maneira, como foram criadas, inocentes, né, então, essa inimizade, vai ser eliminada, e é dessa forma, então, ok, o segundo, que nós vimos aqui, é que qualquer desejo, vai ser concedido, aí algumas pessoas, puxa, qualquer coisa, mas vamos entender isso, né, claro que o senhor, está dizendo, que nessa época, do milênio, qualquer coisa, que as pessoas pedirem, vai acontecer, por quê, e aí nós vamos entender, qualquer coisa, que o homem pedisse, ele é a dada, às vezes, orando, pedindo coisas, que não devemos possuir, no milênio, esse padrão, será modificado, os homens, pedirão, apenas coisas, dignas, e todas as solicitações, serão atendidas, pelo Pai Celestial, vão lembrar, as pessoas, vão ser justas, retas, então, elas só vão pedir, coisas, dignas, né, que realmente, são importantes, necessárias, e vai ser atendido, ok, a terceira, então, Satanás, vai ser amarrado, agora, cuidado, que às vezes, tem um ensino, às vezes, por algumas pessoas, de forma equivocada, então, nós temos que entender, muito bem isso, porque elas, tem conexão, com Cristo, não é só o homem, por mais justo, e reto, que ele for, ele tem que estar, em conexão, com Cristo, porque, senão, ele não vai ter, o poder pleno, completo, vamos entender aqui, na verdade, Satanás, não terá poder, para tentar, homem algum, para explicar, esse versículo, como o poder, de Satanás, sofrerá restrição, precisamos compreender, que é no período, milenar, Néfi afirmou, que por causa, da justiça, de seu povo, Satanás, não tem força, por causa, da justiça, do povo, portanto, não pode ser solto, pelo espaço, de muitos anos, pois, que não tem, nenhuma força, sobre os corações, do povo, porque vive em retidão, e o santo de Israel, reina, como nós vimos, no versículo 26, o presidente, Joseph Fielding Smith, nos deu, este ensinamento, acerca da época, em que Satanás, será amarrado, então, vamos prestar atenção, aqui, existe muitos, ensinando, que o adversário, será amarrado, simplesmente, em virtude, das ligaduras, que os habitantes, da terra, limporão, recusando-se, a ceder, as suas ensinações, isso é a retidão, é você recusar o mal, mas, muitos falam, que, que por causa, dessa retidão, das pessoas, não quererem, fazer o mal, e aceitar, o mal, de Satanás, é o que vai, amarrar ele, plenamente, e não é, mas, é isso, e o que mais, essa é uma ideia, errónea, naquele período de tempo, ele não terá o privilégio, de tentar, qualquer um de nós, por quê? porque Cristo, vai estar lá, então, onde Cristo, está, ele não, ele não, ele não age, ele não tem como agir, a luz é muito mais, forte, maior, né, então, é, por isso que, as pessoas, além de a nossa retidão, que é o, o que nós temos que conseguir, alcançar, para não cairmos, nas armadilhas, insinuações, e etc, mas, ainda assim, nós vamos estar, protegidos, por Cristo, porque ele vai estar lá, então, ele não vai ter, de forma nenhuma, ele nem vai ser solto, né, ele não vai ter, ação nenhuma, por mais que ele deseje, ele não vai ter essa ação, ok, então, só lembrando, claro que a justiça, né, da pessoa, vai contribuir para isso, mas, não é o suficiente, por isso que nós, dependemos de Cristo, conexão, está aqui, né, ok, morte no piscar de olhos, então, no milênio, também, não vai haver morte, então, como é que vai funcionar isso, durante o milênio, a morte, isto é, a lenta decadência, da vitalidade física, e da saúde, deixará de existir, entre os habitantes, justos da terra, eles viverão, até ficarem velhos, e quando chegar, a hora da, transformação, conhecida como morte, eles serão, transformados, num pescar de olhos, da mortalidade, para a imortalidade, então, eles morrem, e imediatamente, ressuscitam, e glorioso, será o seu descanso, entre os que tiverem, guardado a fé, o corpo, não será separado, do espírito, com o espírito, indo para o mundo espiritual, e o corpo, já dizendo na terra, espera da ressurreição, então, como é hoje, alguém morre, o corpo vai, é enterrado, o espírito, vai para o mundo espiritual, e agora, vai aguardar, o momento da ressurreição, nesse período, do milênio, não vai ter isso, o corpo, não vai para a terra, aguardar, e o espírito, para o mundo espiritual, ele vai ser ao imediato, a pessoa, vai morrer, imediatamente, vai ressuscitar, em vez disso, no momento apropriado, ocorrerá, uma instantânea, transformação, do estado mortal, para a condição, ressuscitada, ou imortal, da pessoa, não é, ok, e, a quinta característica, é, que vão saber, de todas as coisas, como é que é isso, no dia que o Senhor vier, ele revelará, revelará, todas as coisas, o milênio, é a época, que o Salvador, trabalhará, pessoalmente, com os membros fiéis, e obedientes da igreja, que viveram, aqui na terra, desde os dias da data, o milênio, as pessoas, que vão estar lá, nesse momento, são as pessoas, que foram, obedientes, e viveram, na terra, que viveram, na terra, podemos, apenas, imaginar, as bênçãos, que estão reservadas, àqueles, que foram, dignos, ou foram, dignos, por exemplo, os primeiros, dez capítulos, cerca de, quinze páginas, do livro de Gênesis, descobre, aproximadamente, dois mil anos, da história, da humanidade, é assombroso, o volume, de conhecimento, concernente, apenas, nesta terra, que foi perdida, então, como nós sabemos, muitas partes, da bíblia, foram, retiradas, suprimidas, né, então, imagina que, só, essas, os dez primeiros, capítulos de Gênesis, falavam, um período, dois mil anos, e as coisas, que faltam, então, tem muitas coisas, né, é, como ele diz, é, na verdade, muito assombroso, né, o volume de conhecimento, por isso que, o senhor disse, que nós não temos, todo o conhecimento, mas nós vamos ter, quem dera, que, originalmente, a palavra de Deus, pelos homens inspirados, e, que nenhum, mudasse, ou modificasse, retirasse partes, ou, inventasse partes, né, e, se tivesse, realmente, na origem, mesmo, talvez, nós teríamos, muito mais informações, do que temos hoje, isso, nas escrituras, né, no milênio, será restaurado, todo esse conhecimento, e muito mais, não é de admirar, portanto, que os santos, tenham aguardado, com tanta ansiedade, o dia em que Cristo, estará em seu reino, a ocasião, em que ele fará, com que, todas as coisas, sejam, conhecidas, ok, então, essas são, as cinco características, né, e, para nós, encerrarmos, aqui, então, eu espero, que eu possa ter, ajudado aqui, então, vamos lembrar, o que o presidente Kimball, disse, quando, quando Satanás, for amarrado, em um único lar, quando Satanás, for amarrado, em uma única vida, um milênio, já terá começado, naquele lar, e naquela vida, então, nós não precisamos, esperar, um período, um milênio, para sermos retos, justos, podemos começar agora, de que forma, nós amarramos, né, na verdade, Satanás, hoje, é não aceitando, as coisas erradas, é não, é, não participando, das coisas erradas, né, não ensinando, não promovendo, é, fugindo, dessas coisas, ensinando, os nossos filhos, e a família, e as pessoas, que, nós, nós temos responsabilidades, então, que nós possamos, começar um milênio, agora, no nosso lar, hoje, né, já começar, a entender, como é que é o milênio, para, no momento, que estivermos lá, não vai ser, nenhuma surpresa, porque já estamos, imbuídos do espírito, né, dessas características, que nós aprendemos, né, então, espero que, possamos ter aprendido, e agora, ficarmos ainda mais ansiosos, pelo momento do milênio, mas, enquanto isso não acontece, vamos continuar firmes, e fiéis, perseverando, para podermos estar lá, lembra que, as pessoas que vão estar no milênio, são as pessoas que foram, obedientes, né, e, perseverantes, até o fim, eu espero que eu possa ter ajudado, e a nossa próxima aula, então, vai ser, segundo Néfi, capítulo 1, e, o, o tema, que eu, que eu, identifiquei, ó, quisera que acordásseis, então, que nós possamos, e vamos aprender juntos, né, espero que vocês possam ter gostado, e, aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhem com as pessoas, ok, não esqueçam de dar um joinha, se tiver algum comentário, ou pergunta, abaixo do vídeo, tem o campo de comentários, fique à vontade, para poder comentar, ou fazer perguntas, e, e outras coisas, que vocês considerarem, importantes, ok, então, espero que eu possa, ter ajudado, uma boa semana, e, né, feliz, dia das mães, né, para, todas as mães, não só, eu diria, as mães do passado, do presente, e do futuro, do passado, hoje, são as avós, né, bisavós, tataravós, do presente, são as mães, atuais, do futuro, são as jovens, as moças, que, estão se preparando, estão, vivendo, vivendo os princípios do evangelho, né, para um dia, poderem constituir suas famílias, e poderem ser mães, em Israel, e também, as mães do futuro, aquelas mães, que, por alguma razão, não tem filhos, e, onde elas, também, vão ser abençoadas, tudo vai ser acertado, quando nós, falamos, em, nessa, responsabilidade, ou mordomia, de mãe, né, é algo, numa perspectiva, eterna, então, às vezes, não se cumpre, nessa vida, mas, posteriormente, então, o Senhor, Ele, nos abençoa, vamos lembrar lá, da Escritura, que Ele fala, aí, nós vamos entender, totalmente, o propósito, de Deus, até o seu fim, e, vamos ver, que, o porquê, que essas coisas, aconteceram, então, que, cada mãe, nesse próximo domingo, possa estar, com seus filhos, família, e, posso comemorar, essa data, embora, é uma data, anualmente, né, comemorada, mas, o dia das mães, é todo dia, né, é, e, nós, na verdade, sabemos, que, a palavra mais usada, dentro de uma casa, é, mãe, 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 para todas as, as mulheres, né, feliz dia das mães, e, até a próxima aula. O que, o que, o que, o que, O que é isso?